No quintal lá de casa Na direção do sertão Lembrança ainda me resta Guardada no coração E tudo era azul celeste Brasileiro cor de anil Nem bem começava o ano Já era final de abril E o vento pastoreando Aquelas nuvens no céu Fazia o mundo girar Veloz como um carrossel E levantava a poeira E me arrancava o chapéu Ah, o tempo faz Tempo desfaz E vai além sempre A vida vem lá de longe É como se fosse um rio Pra rio pequeno canoa Pros grandes rios navios E bem lá no fim de tudo Começo de outro lugar Será como Deus quiser Como o destino mandar No rastro da lua cheia Se chega em qualquer lugar Que você quer que seja um rio Que você quer que seja um rio No rio que se fosse um rio Mas não tempo desfaz Então tempo desfaz Ah, o tempo faz, o tempo desfaz E vai além sempre A vida vem lá de longe É como se fosse um rio Pra rio pequeno canoa Pros grandes rios, navios E vem lá no fim de tudo Começo de outro lugar Será como Deus quiser Como o destino mandar No rastro da lua cheia Se chega em qualquer lugar